Beleza, beleza, beleza. Olha aqui. Tá vendo? Pra que que serve esse vídeo? Tá bombando na internet. Sabe por quê? Pra você ficar bem no seu dia, pra tudo dar certo, pra você arrebentar, ganhar din-din, rapaz. Ó. Tá caindo, Sérgio? Eu vou fazer também. E você? Faça você também igual ele, ele, ele. Pois é. Vamos lá. Legal, galera. Olha lá, ó. Partilheira vazia, tava lotada de calçado, vendeu tudo. Só com isso, ó. Funciona, galera, aqui, ó. Ó, 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 ó. Din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din. Ó, funciona. Vem pra cá, menino. Faz aí também, porque funciona. Eu já fiz, sabe quantas vezes? Já fiz cinco vezes. Assim, ó. Funciona. Eu quero que eu peguei, eu peguei. Deu certo, galera. Galera.